E entre os dias 1º e 7 de setembro, a Associação dos Policiais Militares de Cristo vai promover a campanha de oração pelos 200 anos de independência do Brasil. O movimento convoca a Igreja Brasileira ao arrependimento em favor da unidade e do avivamento. Quem está com a gente aqui no Justiças do Bem para falar sobre esta ação é o Coronel Alexandre Terra, coordenador da campanha. Muito bom dia, Coronel Alexandre, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. É uma honra tê-lo conosco. É um prazer falar com vocês, é um prazer estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre essa campanha de oração unida pelo Brasil. Isso mesmo, muito bom. Coronel, vamos começar então falando sobre o que é essa campanha, né, oração, unidos em oração. É, nós estamos, os PMs de Cristo, juntamente com a, eu estou aqui representando também a União de Militares Cristãos Evangelicos do Brasil, a ONCEB, tanto a ONCEB, nessa coordenação nacional de oração pelo Brasil, e os PMs de Cristo estão patrocinando, estão realizando esta campanha em nível nacional de oração pelo Brasil. É a oração unida pelo Brasil, e é uma, nós entendemos a importância do momento, né, é o bicentenário, nós estamos realmente num momento decisivo da história, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros é muito grande por sermos cristãos e cidadãos brasileiros, e nós, entendendo a chamada bíblica, né, antes de todas as coisas lá em Timóteo, exorto que use a prática de orações, súplicas, intercessões em favor de todos os homens e o destaque que esse texto dá para as autoridades, então nós entendemos que nós não podemos deixar passar esse tempo e realmente orarmos e jejuarmos juntos pela nação. Esse é o nosso comprometimento. Excelente. E durante os dias 1º a 7 de setembro é o dia específico dessa campanha, não é isso, coronel? Isso. Nessa primeira jornada, né, que nós examinamos a primeira fase dessa campanha, ela vai se desenvolver do dia 1 ao dia 7 de setembro, nós teremos salas de oração virtual e teremos um lives também à noite e pela manhã também teremos uma transmissão de oração pelo Brasil, né, durante esses sete dias, pela manhã e à noite às 21 horas. E no dia 7 teremos uma convocação de jejum e oração específico no maior tempo que nós pudermos e também uma ação na programação aqui de São Paulo, a capital, local oficial de celebração do bicentenário, né, da nossa independência, aqui no Parque da Independência. Haverá um desfile militar, depois haverá o hasteamento da bandeira e nós estamos convocando a igreja aqui de São Paulo ou das proximidades, né, que possa comparecer. Será um tempo muito importante de oração unida justamente lá às margens do Riacho do Ipiranga, em frente ao monumento, no Parque da Independência. Nesse dia o museu vai estar aberto, mas para um grupo diferenciado, né, um grupo à parte não estará aberto ao público, mas o Parque da Independência estará aberto e então logo após o desfile nós teremos esse momento também presencial lá na parte da manhã, isso tudo é logo pela manhã, né, do dia 7, teremos esse tempo precioso de oração unida no Parque da Independência. E à noite estaremos encerrando essa jornada, essa primeira etapa, à noite, às 21 horas. Estamos apoiando também, incentivando as iniciativas de outros ministérios, outras igrejas, né, o objetivo desse movimento de oração unida é justamente a convergência do corpo de Cristo para a intercessão coletiva para a nação brasileira. Nós precisamos entender o valor da concordância, o valor dessa convergência, já que nós somos, estamos em Cristo, né, temos uma identidade em Cristo de embaixadores do reino de Deus, nós temos esse dever de nos posicionar como embaixadores, orando pela nação, jejuando, clamando e também nos arrependendo dos nossos pecados, tanto pecados como nação, pecados como a igreja. Nós, como igreja, temos pecado individuais, pecados familiares e pecados coletivos da nossa nação, que também é um momento de reflexão da importância desse momento, né, de estarmos unidos realmente clamando a Deus, com um coração totalmente quebrantado e entregue ao Senhor nessa semana, porque é um divisor na nossa história e nós não podemos fazer isso de qualquer jeito, temos que ter zelo e comprometimento com o futuro das gerações e diante de Deus, né, realmente não perdermos essa janela de oportunidade que Ele está dando ao Brasil. Excelente. A gente vê que essa campanha, né, Unidos em Oração, ele tem aí esses dizeres e o foco também, fé, amor e esperança, né, e a polícia militar à frente disso, é a primeira edição que vocês fazem essa campanha a cada eleição? Não, não. Nós já temos feito, começamos a fazer já há algum tempo, a mobilização nacional de oração dos militares e policiais cristãos, ela vem oficialmente desde 2015, né, desde 2015 Deus nos incomodou para a gente começar a trabalhar uma oração unida pelo Brasil de convergência nacional, e desde esse momento a gente começou a se reunir, a orar, a trabalhar, em 2020, quando começou a pandemia, nós começamos a intensificar isso, 2021 e agora, só que foi mais uma campanha mais fechada, né, agora então pela primeira vez nós estamos fazendo uma campanha aberta, mobilizando diversas igrejas, movimentos de oração, por essa convergência pela nação, a gente sabe e tem consciência de que há uma batalha espiritual, né, há uma luta, a própria palavra nos alerta isso, orando em todo o tempo, lá em Efésios 6, mostrando que nesse combate espiritual nós temos que usar as armas espirituais, o nosso comprometimento de bom soldado de Cristo. Então agora, nessa edição desse ano, nós entendemos que era hora de abrir para a participação, né, de todos os nossos amigos e irmãos, de todas as igrejas e movimentos cristãos, que têm esse comprometimento com a palavra, porque realmente é o momento da nossa nação e nós precisamos, nesses 200 anos, deixar essa marca para as futuras gerações. Eu me recordo que com seis anos eu aprendi a orar numa reunião de oração, onde a minha tia e alguns parentes me deram até de presente uma almofadinha e eu ficava orando com os adultos. Então é muito importante que os pais aproveitem esse momento, nessa parte, para ensinar a oração aos seus filhos, dobrarem o joelho pela nação, mostrarem o texto bíblico de Timóteo 2, né, falando da importância de nós suplicarmos, clamarmos. Nós também nos baseamos muito na história de Nemias, na reconstrução dos muros da cidade, né, estamos reconstruindo a nação brasileira nas áreas de influência. A gente adotou dez áreas de influência, família, igreja e missões, educação, governo, economia, justiça, segurança, saúde, artes e cultura e mídia. Então nós estamos dentro dessas dez áreas orando para que Deus desperte as autoridades destas áreas, os assessores, os conselheiros, as pessoas que Deus tem ali, que são do bem, que realmente tenham coração, de fato, alinhado com as coisas do bem, para que nesse período e da palavra de Deus, nós possamos, de fato, obedecer a palavra, orando com comprometimento, não só na oração, mas nas ações que virão depois das orações. Então, esse movimento de oração unida pelo Brasil, ele tem esse comprometimento de orar, clamar, jejuar, com comprometimento de ações efetivas no nosso local de trabalho, cada um no seu local de trabalho, no seu local de responsabilidade. E é muito bom isso, porque a gente não se sente um soldado sozinho na guerra, a gente sabe que ali há uma mobilização dos diversos profissionais cristãos para intercessão pelo seu local de trabalho, no nosso caso aqui também pelas polícias, pelas órgãos públicos, as forças de segurança da nação e todas as áreas de influência da nossa nação que nós adotamos nessa campanha. Então, está sendo uma experiência gloriosa e nós estamos clamando a Deus também. Senhor, ensina-nos a orar, esta oração unida, a importância que a Bíblia dá, a unidade do corpo de Cristo, a oração unida por uma cidade, por uma nação, por uma empresa, por um órgão público. Então, a gente começa a entender a importância de nós ligarmos a terra, valorizarmos e respeitarmos a palavra de Deus, a obediência na palavra. Então, estamos muito animados porque é uma verdadeira escola e também é uma verdadeira oportunidade de incentivarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens a conhecerem esse privilégio que eles estão tendo de viverem os 200 anos do nosso Brasil, esse novo ciclo que está nascendo para a nação brasileira. Excelente. E, Coronel Alexandre, como o senhor já falou, é uma campanha interdenominacional, e quantas pessoas são esperadas para essa semana, do dia 1º ao dia 7, mas, além de ser em São Paulo, é uma campanha nacional e também inclui também os brasileiros que estão fora do Brasil também, que votam fora também. Isso, exatamente. Como nós estamos diante desse momento tão precioso da história, um ciclo, estamos fechando um ciclo de 200 anos, é também importante lembrar, é o 4º jubileu da independência do Brasil que está nascendo, é o 4º jubileu que estamos celebrando também, de 50 em 50 anos, é o ano jubileu, então a gente também tem essa referência bíblica, do significado do jubileu na Bíblia, já que é o 4º jubileu, 200 anos da nação, estamos num cenário também de eleições decisivas, não temos nenhuma interferência de nenhum partido político nessa campanha, de nenhuma ação partidária, pelo contrário, o nosso comprometimento é sério com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos, daquilo que a palavra nos exorta de orarmos, jejuarmos com realmente efetividade, com comprometimento, e em todas as capitais, em todos os municípios, nós esperamos realmente uma adesão dos irmãos, porque é o nosso momento, não podemos deixar passar isso, os irmãos e os amigos que quiserem orar, será um grande privilégio recebê-los, nós temos um site, oraçãounidabr.org, ali nós temos as informações que vão ocorrer não só aqui na capital, que é a sede oficial da celebração dos 200 anos, aqui no Parque da Independência, no Museu da Independência, especialmente no parque, no dia 7, o Parque da Independência vai estar liberado, nós estamos chamando os irmãos e amigos para esse momento de assistiamento, de participação, tanto no desfile, que nós teremos lá, depois vai ter o assistiamento da bandeira, na parte da manhã, nesse parque, justamente, que está aparecendo aí na tela, um parque maravilhoso, que vai ser feita a reinauguração, será aberto ao público, e ali você tem, nós vamos estar hasteando a bandeira, cantando o hino nacional, o hino da nossa independência, e um momento de oração unida também, junto com diversos irmãos de diversas igrejas diferentes. E nas capitais, em outras cidades, nós estamos incentivando também que a igreja brasileira mobilize os seus jovens, suas crianças, para estarem comparecendo, seja numa praça pública, na sede de uma prefeitura, ou nas capitais, nas assembleias legislativas, e nas sedes de governo. Nós teremos eleições, em todos os níveis aí, nos estados, deputados federais, estaduais, então nós também estamos orando por esse processo eleitoral, é uma das áreas que nós estamos orando, tão importante para a nossa nação, que vai definir o destino da nação para os próximos anos. Então nós estamos incentivando essa mobilização local também em cada cidade, para que os irmãos compareçam pessoalmente lá num quartel mais próximo, ou numa sede, numa praça pública, onde terá o hasteamento da bandeira, onde eles poderão orar pela prefeitura, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, ou por um outro órgão público mais próximo da igreja. O importante é realmente marcar o momento de orarmos pela nossa nação, num local mais adequado, ali aonde, no município que você estiver. Nós estamos incentivando também essa oportunidade de pisar na terra e juntos dar as mãos para outros irmãos e orarmos juntos nesse 7 de setembro. Um momento também de jejum, estamos clamando por um jejum especial no dia 7, é um momento de dedicação da nossa vida à nossa pátria. e a palavra de Deus em obediência é orarmos de forma unida e jejuarmos de forma unida pelo Brasil. Nós sabemos que haverá muitas manifestações por aí, mas nós não estamos envolvidos com isso, pelo contrário, nós cada um tem o seu direito de manifestação, tem o seu direito de comparecer onde quiser. Porém, nós entendemos que a prioridade é buscar a Deus logo no começo do dia, de joelho no chão, jejuando, junto com a nossa família. Então nós estamos incentivando exatamente isso, para que as crianças tenham essa oportunidade, os adolescentes e os jovens possam dobrar os joelhos juntos ali na manhã, antes de qualquer atividade do dia e oferecer a Deus um culto, uma entrega nas suas vidas e ali um momento também de comunhão, não só familiar, mas também dentro das igrejas que puderem desenvolver alguma atividade. Então esse é o nosso desejo de convergência pela nação unidos em Cristo. Amém. Fica o convite, então, o chamado, a convocação mesmo a todos nós que possamos orar, participar, fazer parte mesmo dessa campanha Orações Unidas. Muito obrigada, Coronel Alexandre, gostaria que o senhor deixasse seus contatos também, por favor. Isso, olha, nós temos então esse site do movimento, Oração Unida pelo Brasil, oraçãounidabr.org, esse é o site do movimento, e também o site do movimento pmsdecristo.org.br. Nesses dois sites vocês encontrarão todas as informações e nós estamos à disposição, tem WhatsApp, telefone, para dar qualquer outra explicação ou algum tipo de orientação. Estamos também, marcamos, para marcar essa data, nós fizemos, desenvolvemos um logo, né, esse logo que vocês estão vendo aqui, que é um logo dos 200 anos, um logo de convergência pela nação, então isso também é uma forma de nós estarmos declarando juntos nesses 200 anos, que nós estamos proclamando juntos um novo Brasil, aonde a oração unida, a oração será um dos pilares fundamentais para esse novo ciclo. O jejum e a oração farão parte desse novo Brasil, uma oração muito comprometida do ponto de vista familiar, da nossa igreja, com a cidade e com a nossa nação. Então, fica aí os nossos contatos, estamos totalmente à disposição e vamos avançar juntos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Coronel Alexandre Terra, muito obrigada pela entrevista e Deus abençoe.